Deus me deu visão Deus me deu visão de águias pra sonhar Deus me deu as as de águias pra voar Mas é que às vezes surgem tantos temporais E esses mesmos temporais Querem afogar meus sonhos E calar a minha voz E o Deus que me dá forças pra viver Não me deixa um minuto, me conhece bem Ele me chamou Seu espírito, meu Gil Para ser um eterno adorador Eu não vou parar agora Vem de Deus o que eu sou agora Vou te adorar pra sempre Não importa os meus defeitos Pois pra Deus quem sonha tem direito De lutar e ser um grande vencedor 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 Deus me deu visão de águias pra sonhar Me deu as as de águias pra voar Mas é que às vezes surgem tantos temporais E esses mesmos temporais Querem afogar meus sonhos E calar a minha voz E o Deus que me dá forças pra viver Não me deixa um minuto, me conhece bem Ele me chamou Seu espírito, meu Gil Para ser um eterno adorador Eu não vou parar agora Vem de Deus o que eu sou agora Vou te adorar pra sempre Não importa os meus defeitos Pois pra Deus quem sonha tem direito De lutar e ser um grande vencedor De lutar e ser um grande vencedor Eu não vou parar agora Vem de Deus o que eu sou agora Vou te adorar pra sempre Não importa os meus defeitos Pois pra Deus quem sonha tem direito De lutar e ser um grande vencedor Um grande vencedor Eu não vou parar agora Eu não vou parar agora Eu não vou parar agora